Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Shabbat. O Shabbat é o maior presente que existe nesse mundo. Pessoal, é muito comum a gente se acostumar tanto com o Shabbat que às vezes a gente até banaliza. A gente banaliza, vem o Rabino falar sobre o Shabbat, uau, de novo, vem falar sobre Kasher, de novo. Sempre aqueles, entre aspas, os mesmos assuntos, pessoal, se a gente soubesse o que é Shabbat. Mais de 60 vezes está escrito para a gente cumprir o Shabbat na Torá. Por que tantas vezes? O Shabbat é o coração da Torá. É o coração da Torá. O povo judeu só existe em mérito do Shabbat. É sabida a promessa que se duas vezes for cumprido o Shabbat pelo povo inteiro, nós traremos o Mashiach. Uma vez já foi cumprido no deserto todo o povo e agora nós tentamos, mais uma vez, o povo todo cumprir o Shabbat. E mesmo que a gente não consiga por esse mérito, Mashiach que a gente consiga pelo outro. Porém, Shabbat, pessoal, é o motivo da existência do povo judeu. A gente vê que os gregos, na história de Hanukkah, para tentar acabar com o povo judeu, o que eles fizeram? Tiraram o Shabbat, arrancando o Shabbat do povo judeu. Assim a gente não se sente mais no tempo, a gente não tem mais a noção de quando começa ou termina uma semana. Como a Lógica já diz, a ideia do Shabbat é uma restauração. Ele renova todas as energias, ele tira todo o peso da tecnologia, toda a impureza das informações pesadas. Ele faz com que a gente tenha um dia que seja tranquilo, calmo, mais zen, família, estudar Torá, meditar, pensar um pouco sobre o dia a dia, brincar com as crianças, conversar com seus pais, aproveitar de verdade. O Shabbat, ele é algo tão grandioso que todas as grandes culturas tentaram viver sem Shabbat e acabaram tentando pegar um pouco. Os cristãos, quando tentaram abolir a ideia do Shabbat, porque saíram fora do caminho certo, o que eles fizeram? Eles, no final das contas, colocaram o domingo, que é justo colado no Shabbat, que justo quando é Shabbat em Israel, em alguns lugares do mundo já é domingo. Por outro lado, os muçulmanos, a mesma coisa, se basearam na Torá, Shabbat, não seguiram, e aí, hoje em dia, é a sexta-feira. Logo quando? Colado no Shabbat, esse é o dia sagrado deles. É impossível viver sem o Shabbat. O Shabbat é o dia pessoal que a gente pode aproveitar em todos os sentidos. Aproveitar para renovar nossas energias, dormir melhor, conversar, brincar com a família, comer junto na mesa. Coisas que já não se ouve há muito tempo. Coisas que parecem da época jurássica, porém precisam ser sempre restauradas e preservadas para que a gente possa ter uma vida tranquila, boa e com sucesso em todos os sentidos. O Shabbat pessoal, ele é literalmente a fonte de todas as bênçãos da vida de uma pessoa. A força grande até do sustento não é do trabalho do dia de semana, e sim, principalmente, do descanso da forma correta do Shabbat. Vamos aproveitar, voltar nas suas origens, mais de 3.300 anos de história, e assim a gente realmente seguir a coisa certa e conseguir, assim, ouvir o melhor conselho da Torá de todos os tempos, que é o Shabbat Kodesh. Tudo de bom e até a próxima.